Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que Deus tenha abençoado o dia de vocês. Pessoal, quero parabenizar, primeiro de tudo aqui, parabenizar o ministro André Mendonça. A sabatina dele ocorreu ao Columbre, mesmo ficando ali sentado sobre a sabatina dele durante meses, não conseguiu fazer articulação suficiente para causar uma rejeição ao nome de André Mendonça e ele conseguir indicar amiguinhos, conseguir articular um novo nome para ser ministro do STF. André Mendonça, ao que pesa, tem uma reputação ilibada, uma pessoa íntegra, não tem o rabo preso com ninguém e por isso que causa tanto medo nesse pessoal, tá? Então, graças a Deus, a sabatina dele ocorreu e tudo foi conforme o que se esperava, tá certo? O nome dele foi aprovado e ele tomará posse como ministro do STF. Parabéns, André Mendonça. Segundo ponto, nós não vamos falar sobre o André Mendonça, tá? Não é um vídeo sobre o André Mendonça, é algo preocupante. Nós temos uma situação que está ocorrendo no mundo que está causando grande espanto nas pessoas, causando medo, porque um conflito realmente tem potencial para causar um grande estrago. E é disso que eu vou falar com vocês, tá? Vocês vão ver reportagens de revistas, vocês vão ver reportagens de jornais aqui que eu vou mostrar para vocês, tudo indicando que está cada vez mais se fechando o cerco ali e que podemos ter um conflito a qualquer momento. Não só na Europa, mas também no Brasil do Oriente. Eu vou substituir, tentar aqui substituir o nome dos países, mas dando características, tá? Para que vocês saibam de que país eu estou falando, para que vocês entendam o contexto da história. Por que isso? Porque quando eu pronuncio o nome dos países, o que acontece? O alcance do vídeo fica totalmente reduzido. É só você olhar o número de visualizações do meu canal nos últimos vídeos. Aí você vai entender como foi cortado o alcance. Então eu preciso da sua ajuda, só com a sua ajuda que o canal continua, que o canal prossegue, que nós conseguimos alcançar as pessoas. É graças a vocês que isso ocorre, tá? Então eu peço a você que não está inscrito, se inscreva aí no canal, deixa um like e compartilha o vídeo. É importante demais, tá? O que está acontecendo é alarmante. E muita gente está com os olhos fechados, muita gente não sabe o que está ocorrendo. Muitos amigos meus, quando eu falo, falam, olha, eu não sabia disso. Então eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, tá? O nosso primeiro link na descrição é a nossa página no Facebook. Eu peço a você, tá? Que clique aí, curta a página e convide seus amigos. Nós precisamos de 10 mil pessoas. Temos 4 mil. Preciso muito, mas muito mesmo, da ajuda de vocês, tá? Assim nós vamos ter um maior alcance. Lembrando que ano que vem temos eleições e precisamos eleger o presidente. Precisamos eleger deputados e senadores comprometidos com o Brasil. Então esse trabalho depende da sua ajuda, tá? Eu estou disposto a fazer esse trabalho, de ajudar a eleger o presidente, ajudar a eleger deputados, senadores. Claro, sem a ajuda de vocês eu não consigo, tá bem? Vamos lá. Primeiro aqui, ó. Bom, o nome está tampado, mas vocês sabem quem é esse cara. Eu vou até baixar um pouquinho para que vocês vejam aqui, ó. Tá? Estão vendo o nome aí na tela. Agora eu vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Yankees estão prontos a agir se o pessoal da terra da vodka invadir a terra de Chernobyl. Parece engraçado, né, gente? Mas eu fico chateado de não poder pronunciar aqui normalmente os nomes, tá? Mas vocês entenderam e estão vendo aí na tela. Quem está falando isso é o Antony Blinken, que é secretário dos Estados Unidos, tá? O secretário de Estado dos Yankees, Antony Blinken, afirmou que o país está pronto a agir se a terra da vodka invadir o pessoal lá de Chernobyl. A declaração foi dada após uma reunião ministerial da Aliança, aqui, ó. Vocês estão vendo aí o nome, tá? Em Riga, na Letônia. País que também faz fronteira com o território da terra da vodka, tá certo? Se eles invadirem, tá? Eu não estou lendo aqui o correto, mas vou marcar aqui para vocês vejam. Se eles invadirem, estaremos prontos a agir. Garantiu Blinken, tá? O secretário de Estado também disse muito preocupado, se disse muito preocupado com os planos para a terra de Chernobyl, tá certo? Não sabemos se ele, vocês estão lendo o nome aí na tela, tomou a decisão de invadir, mas nós devemos estar preparados para tudo. Aquela regra máxima das forças armadas no mundo inteiro. Espere pelo melhor e se prepare para o pior, tá certo? Por sua vez, a terra da vodka denunciou tentativas de considerar, de considerá-la como participante do conflito no leste da terra de Chernobyl. Mas não é assim. A guerra, nessa cidade aqui, ó, só pode ser interrompida por negociações entre o pessoal da terra de Chernobyl e o pessoal da terra de Chernobyl. Entre eles mesmos, tá certo? Disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Recentemente, o presidente da terra de Chernobyl, Volodymyr Zelensky, denunciou os preparativos de um suposto golpe de Estado para 1º de dezembro. A ação que teria envolvimento de pessoas na terra da vodka. O conflito na bacia do Dom se desenrola desde 2014, quando Donetsk e Lugansk, regiões de maioria étnica da vodka, tá certo? Se autoproclamaram repúblicas independentes na esteira da deposição do presidente Viktor Yanukovych, tá? A terra de Chernobyl acusa a terra da vodka de apoiar os rebeldes militarmente. Mas a terra da vodka nega, tá certo? Consegui primeira parte sem citar nomes, mas vocês entenderam. Olha, é um ponto crucial. Nós não tínhamos antes ameaças diretas entre esses dois países. Olha, se vocês invadirem, nós vamos agir. Não tínhamos. Era falar daquela coisa assim, metafórica. Tá? Sem acusar direto, sem falar diretamente, sem ameaçar diretamente o rival, tá bem? Então, nós tivemos aí um aumento nessa tensão, já que não tínhamos ameaça direta e agora temos. Vejam só, mais aqui, que faz parte aqui também, tá? Dali daquela região, ó. Crise migratória. Esse país aqui, tá? Conhecido como Bielorrússia. Ameaça suspender o fornecimento de energia da terra da vodka, tá certo? O presidente belarusso, Alexander Lukashenko, disse que está pronto para suspender o fornecimento da energia da terra da vodka, caso o pessoal, deixa eu ver, de Varsóvia, vocês sabem onde que é Varsóvia, fecha a fronteira do país que liga a Bielorrússia à terra da vodka, informou a agência de notícias RIA, tá certo? A declaração alimenta tensões entre os países relacionadas à crise de imigração. Como vocês sabem, e esse país está sendo acusado de, sabe, forçar imigrantes a invadirem a terra de Varsóvia ali. Eles estão, sabe, empurrando os migrantes vindos do Oriente Médio para entrar justamente por ali. Estão em pé de guerra. Há muita tensão na fronteira, havia o estado de emergência sido declarado, tá? Ele encerrou na terça e hoje se iniciou uma lei, certo? Uma lei lá no país que prevê certos tipos de ações por parte do presidente André de Duda, tá bem? Que é de Varsóvia, vamos por assim. Vou marcar aqui para vocês verem. O presidente André de Duda sancionou na terça-feira uma nova lei que permite ao governo limitar o acesso a áreas ao redor da fronteira com esse país aqui, ó, a Bielorrússia. A lei entrou em vigor nesta quarta, substituindo o estado de emergência que expirou a meia-noite de terça, tá certo? Então há toda essa movimentação. Aí você fala assim, nossa, o negócio ali tá quente. Realmente está bem, a temperatura é elevadíssima. Mas, mas, temos mais, tá? Aí nós vamos para o oriente, olha só. Ex-primeiro ministro nipônico avisa que a invasão da ilha pelo ursinos seria uma emergência para o país dele, tá certo? Vocês entenderam, vocês estão vendo aí na tela. Vou marcar aqui para ficar mais fácil de visualizar, ó, tá aqui, certo? Shinzo Abe sugere que invasão pode reunir as condições para o Japão usar força militar. Um ataque à ilha seria uma emergência para os nipônicos e sua aliança com os ianques, advertiu o ex-primeiro ministro Shinzo Abe, sugerindo que uma invasão poderia reunir as condições para Tóquio usar a força militar. Esse uso da força militar é bem limitado, tá? Pela constituição deles. Então, eles têm que ter certas condições para conseguir utilizar. Abe disse que uma invasão equivaleria a suicídio econômico. Realmente. Porque o mundo inteiro ficaria contra. E aconteceria o quê? Nós teríamos aí grandes divergências, teríamos embargos de países, só que os países também dependem da produção da Terra do Dragão. Dependem muito da produção industrial da Terra do Dragão. Então, fica aquela coisa que vai causar um caos danado no mundo. Por isso que é tão difícil conter e tão difícil para o outro lado invadir, certo? Por causa dessa interdependência aí, essa ligação que há economicamente. Uma invasão vai causar, sim, um suicídio econômico, mas com consequências mundiais, tá certo? Não vai ser só para eles que estão invadindo. Uma aventura militar é o caminho para o suicídio econômico, disse Abe. Com certeza, a Terra do Dragão é enorme. Mas, como tem laços estreitos com a economia global, uma aventura militar na ilha deve ter um impacto grave na economia global. Em outras palavras, eles seriam gravemente feridos, tá? Abe deixou o cargo de primeiro-ministro em 2020, mas continua sendo uma figura poderosa nos bastidores do Partido Liberal Democrata, no poder. Especialmente em questões de diplomacia e segurança nacional, tá certo? Vocês vão notar, se vocês olharem a história do Shinzo Abe, vocês vão perceber que ele é um defensor da ilha. E ele sabe que seria um pé para que a ilha de Okinawa fosse invadida, por exemplo. Então, fica uma questão muito forte aí. Se invadirem lá, nós temos que agir para evitar que invadam aqui. Para evitar essa expansão. Além disso, eles têm uma disputa muito grande por umas ilhas que se chama Senkako. Tá marcado aqui, ó. Então, vocês entrem no canal do Telegram que eu vou mandar esse link lá para que vocês vejam, tá certo? E temos mais notícias. Revista Le Point mostra preparativos para a guerra no estreito da ilha, tá certo? A edição semanal da revista francesa Le Point mostra como a Terra do Dragão e os Yanks se preparam para uma guerra no estreito da ilha, tá? Onde duas superpotências estão reunindo tropas, navios de guerra e aviões de combate. Uma única faísca pode provocar relâmpagos na região e deflagrar um choque global. Não sou eu que estou falando, certo? Eu estou apenas mostrando a vocês. Tem especialistas falando sobre isso. E eu vou destacar um ponto aqui que é importante. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver. Eu tinha separado, mas não ficou marcado. Mas para que vocês tenham ideia, especialistas que antes diziam assim Olha, nada a ver, não vai ter invasão. Hoje já dizem que ela ocorrerá. Certo? Segundo Le Point, analistas que consideravam a tese de uma invasão alarmista agora veem como possível, se não provável. Certo? Se não provável. Então, é de se alarmar. Por quê? Você tem, de um lado, uma tensão muito grande, com uma superpotência. Do outro lado, você tem uma tensão do mesmo tamanho, com outra superpotência. E se isso estourar de uma vez? Já imaginaram o cenário? Olha, a Terra da Vodka invadiu Chernobyl e a Terra do Dragão invadiu a ilha. Essa outra superpotência, que é a superpotência hegemônica no mundo hoje, ela vai ter que agir em dois flancos ao mesmo tempo. Ela não vai estar centrada em um conflito só. Vai ter que agir em dois lugares ao mesmo tempo. Então, vocês imaginem como vai ser. Claro que os Yankees têm aliado. Tem muitos aliados. Mas até que ponto vai ser possível travar essa guerra? Qual o estrago que vai causar? Tudo isso tem que ser pensado, tem que ser calculado e nós temos que nos preparar para isso. Está certo? Porque pode ser deflagrado a qualquer momento. Eu não estou dizendo que vai ser amanhã, não estou dizendo que vai ser hoje, nem estou dizendo que vai ser daqui a 10 anos. Estou dizendo que a qualquer momento pode acontecer. Como também pode não acontecer. Eles chegarem a um acordo, que é o que todo mundo espera. Ninguém espera um conflito desses. Então, vale a pena a gente abrir o olho. Ficar bem de olho no que está acontecendo no mundo. Está certo? É uma tensão muito grande. Porque nós sabemos o potencial destrutivo que tem esses conflitos pelo mundo. Está certo? Não vai ser uma coisa que vai ficar restrita aos locais que iniciar. Vai se espalhar pelo mundo todo. Pode não atingir, belicamente, aqui o Brasil. Mas, economicamente, nós vamos sentir e sentir muito. Está certo? Então, fica a dica aí. Um grande abraço. Que Deus abençoe. E até a próxima. Peço até perdão pelo meu cansaço. Mas hoje eu estou bem cansado. Trabalhei demais. Até a próxima. E aí Obrigado.